Agora já para chamar a Manuela de Souza, porque ela vai falar sobre uma parada que está programada para hoje na doutora Jerônimo Rosado, que vai afetar Mossoró, Serra do Mel e também outro município, o município de Açú, também será afetado por causa dessa parada. Não é isso, Manu? Bom dia. Bom dia, bom dia para o nosso telespectador, para você que está aí acompanhando. Tem parada programada hoje da CAERN para acontecer, então, para que você possa tomar aí todas as providências também em casa, economizando água, gastando sol necessário, a gente vai falar quais as partes afetadas nessa paralisação. Eu converso com o José Celino, ele que é gerente regional da Unidade Oeste, da CAERN, e a gente traz mais informações sobre essa paralisação. Por que ela acontece, Celino, e quais serão os pontos afetados? Bom dia a todos, bom dia, Manuela. Essa parada, ela acontece de forma preventiva. Nós precisamos fazer, como qualquer outro equipamento, as manutenções preventivas nas bombas, lá na captação, e para isso é necessário que aconteça a parada. Essa parada, ela tem um impacto muito positivo, porque nós vamos substituir algumas bombas, fazer manutenção em outros equipamentos, e também vamos fazer uma interligação da doutora Pudim Mossoró, lá no trecho da Avenida Belcoelho, que fica ali no Abolição 2, que também é algo que é muito importante para Mossoró, e que, quando estiver em funcionamento, vai trazer grandes benefícios para todos os usuários. Entendi. Vamos agora à parte da cidade, ou das cidades, porque a Sul também acaba fazendo parte dessa paralisação. Como é que isso vai acontecer? A Sul e outros bairros aqui em Mossoró? Isso. O impacto será na cidade de Açú, que terá o seu abastecimento retomado amanhã, e nas comunidades rurais que fazem parte de Mossoró, como Cordão de Sombrão 1 e 2, Muluguzinho, Favela, Maracanau, as Vilas Guanabara, Paraná e São Paulo, em Serra do Mel, em Mossoró também, nas comunidades rurais aqui, Paulo Freire, Curral de Baixo também será afetada, e alguns bairros aqui de Mossoró, que também terá o abastecimento suspenso. Suspenso em alguns, porém em outros, vai ter apenas uma redução na vazão, porque Mossoró é atendido por cerca de 30% através da adutora Gerônimo Rosado, e cerca de 70% por poços profundos. Nós temos 19 poços, que também continuarão em funcionamento e estará abastecendo na cidade. Então, provavelmente vai ter uma vazão reduzida em alguns bairros, e outros realmente vai ter a falta mesmo de água. E aí, qual é a orientação? Em quanto tempo isso vai voltar a ser normalizado? É a orientação para o consumidor? Bom, para as comunidades rurais, é cerca de 48 horas, depois do sistema religado. A previsão da parada é de cerca de 3 dias, 72 horas, mais 48 horas para as comunidades rurais, e 72 horas depois que o sistema voltar para a cidade de Mossoró. Está aí, José Celino, ele que é gerente regional da Caerne, na localidade do Oeste. A gente traz essas informações para que você, consumidor, telespectador, possa se programar em casa também e economizar água ao máximo. São essas as minhas informações, Isaiana. Um bom dia para você e até amanhã. Obrigada, Manu, pela participação. Um ótimo dia para você. E amanhã a gente se encontra, né? Você aí precisa economizar água, porque pode ser que em algum momento você fique sem água. Então, se der, já faça aquela reserva de segurança, né? E vamos tentar economizar até a finalização desse serviço. E amanhã a gente se encontra, né?